Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para analisar a operação da Suzano, uma operação de papel e celulose, bem mais forte em celulose, como a gente vai ver daqui a pouco, justamente o que diferencia consideravelmente a dinâmica estratégica operacional da Klabin, que a gente tem no portfólio, a Klabin a gente tem no portfólio. A operação avançando na International Paper recentemente, com fontes falando de oferta inicialmente de 15 bilhões de dólares, recentemente com novas fontes falando que pode atingir até 19 bilhões, eles não conseguiram nenhum tipo de atenção da International Paper falando em 15 bilhões, então essa possibilidade aí de ter uma ampliação no valor oferecido a 19 bilhões. Então a gente vai usar isso aí meio como baliza aqui, porque eventualmente a gente vai tocar nesse assunto, porque claramente é relevante. Mas antes disso, a estrutura cenária na tela, para o pause apenas para a informação de vocês, nada que chame a atenção. Na sequência, a oscilação de preço desde a última análise, a análise anterior foi feita no primeiro trimestre de 2023, então um year on year no ano anterior, no mesmo período do ano anterior, vemos a evolução positiva no período, começamos a análise com due diligence, a abertura da receita líquida por segmento, dá uma boa ideia de como é que a operação se comporta, apenas para dar uma noção, no caso da Klabin, a celulose é responsável por 31% da receita líquida, e daí é absurdamente mais forte a celulose, a commodity especificamente, um dos principais motivos pela preferência por Klabin. Mais vínculo com substituição do plástico de uso único e menos vínculo com a commodity que tem um menor valor agregado. Passando ao do due diligence, a gente vê um resultado comparativamente com algum nível de pressão, a gente tem receita líquida com queda de 16% ano contra ano, queda de 9% versus trimestre anterior, está o EBIT ajustado com queda de 26% ano contra ano, uma queda de estabilidade, crescimento de 1% versus trimestre anterior, a margem indo a 48% versus 55% no mesmo período do ano passado e 43% no trimestre anterior. Fruto de momento menos positivo no setor, a gente vê esse reflexo do setor na operação também presente na Klabin, então não é algo específico da Suzano, o setor está um delta mais pressionado, o lucro líquido aqui caindo agressivamente, 99%, 95%, mas o número não quer dizer tanta coisa, o lance é que chega muito perto, perto de um zero a zero na lucratividade, está batendo em 220 milhões, o que parece ser um grande valor, mas para a operação aqui não é algo efetivamente expressivo. A alavancagem com forte elevação ano contra ano e continuidade da elevação versus trimestre anterior, a gente tem ela em 3,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA, quando colocada em dólar, versus 3,1 vezes no trimestre anterior e quando a gente olha versus o mesmo período do ano passado em 1,9 vezes dívida líquida sobre EBITDA. O período passado não era propriamente, ah, é mais positivo, eu acho que tinha ali espaço para alavancar, mas a operação tem que observar isso daqui, dado que a gente está em um nível mais forte de alavancagem e a gente tem especialmente esse movimento da International Paper recentemente, que é algo que deve aumentar, deve afetar diretamente a alavancagem. O custo médio da dívida é bem competitivo, além de um duration alongado, a cobertura também de caixa e possibilidade de levantar capital ali versus os pagamentos de amortização de endividamento bem tranquilo. Abrindo os segmentos, a gente começa com o papel embalagem que tem menor contribuição para o consolidado, apenas para dar uma cor, a gente vê ali níveis de margem bíblica e por aí vai para o setor especificamente. O restante é dado pela celulose, que a gente vê na sequência aí na tela, se não me engano tem abertura de mercado externo, mercado interno aí na tela também. Aqui também a abertura do custo caixa da celulose, apenas para a informação, a gente tem essa abertura também direto naquela bíblia, se não me engano teve uma redução aí considerável. Então, a operação aí com capacidade de manter aí um nível de eficiência mais positivo com, apesar da pressão no setor, a melhoria no custo caixa. A gente fecha o do Diligence com o acompanhamento da evolução do projeto Cerrado. Esse projeto foi comentado mais a fundo ali na análise passada, com o nível de influência versus a capacidade produtiva da operação já em curso. A gente tem aí progressão e cronograma do Capital Expansures Investimentos já em fase de finalização. A gente continua aqui com a dinâmica de Ramp Up. Na sequência, apenas para o pause na tela, nada que tenha muita dificuldade de compreensão. Isso dito, nos sobram duas questões para a tomada de decisão, além do que já foi apresentado, certo? Que é a preferência da operação versus a Klabin, qual das duas seria a preferida, e aí, de fato, fundamentando um pouco mais, além da questão estratégica, e as consequências da possível compra da International Paper, que a gente consegue ter alguma ideia aqui por um proforma feito com os dados abertos, que a gente tem abertura de dados da International Paper, então dá para fazer algum nível de avaliação. A gente começa pela comparação com a Klabin, na tela a gente tem a oscilação de preço desde a última análise virtualmente no mesmo ponto, então as operações oscilando de forma diferente durante a parte do período mais... Desculpa, a gente se encontrando no mesmo nível nesse momento. Fazendo um comparativo rápido por múltiplos, dada a relativa comparabilidade das operações, apesar de ter que levar em consideração que uma é bem mais vinculada a comodicelulose e outra a papéis e embalagens, mas de qualquer forma ainda tem algum nível de forte comparabilidade, a gente tem a Suzano entregando mais lucro líquido por real investido, e a Klabin entregando mais resultado operacional por cada real investido. E aí tem várias coisas para levar em consideração aqui, dado que a gente está falando dos números de 2023, que é nível de investimento no período, a gente tinha durante boa parte ali, ramp up de algumas operações dentro da Klabin, investimento mais forte em outras, aqui também na Suzano outros níveis de investimento por projetos errados, então não é uma coisa que dá para simplesmente levar como... Ah, o número quer dizer especificamente, então a gente vem em uma dinâmica de um período ali de investimentos mais fortes das operações. A dinâmica que a gente vê aí, certo? De uma entregando mais lucro, outra entregando mais resultado operacional, favorece a escolha por motivação da dinâmica estratégica das operações e não especificamente pela precificação dos ativos, dado que os múltiplos não mostram propriamente uma clareza de a uma é muito mais descontada do que a outra ou não, certo? Então, vale pontuar aqui que os dados são de 2023, como falado, e que o número de ações da Klabin se trata das units, é para dar uma ideia aí do quanto seria a precificação, lucro por preço e por aí vai, não existe qualquer chance de eu fazer aqui ajuste com cálculo da proporcionalidade de ações preferenciais, ordinárias, e percentual de pagamento, de provento, para cada uma delas, existe zero, não vou entrar nesse nível da minúcia, mas basicamente aqui a diferença ali não muito grande entre a precificação versus entrega de lucro e versus entrega de resultado operacional, e uma delas ser mais positiva num ponto e outra delas ser mais positiva no outro, faz com que a escolha seja aqui considerando basicamente a dinâmica estratégica das operações, que é o que me leva ali justamente a escolher a Klabin esse ponto específico. Tendo isso entre as operações, desconsiderando a questão da International Paper, que a gente vai abordar na sequência, a gente tem a preferência pela dinâmica estratégica de direcionamento da Klabin, como discutido aqui no começo, em várias outras análises, ponto a ponto, sempre o mesmo comentário com relação à dinâmica mais vinculada à sustentabilidade de papelão, embalagens e por aí vai, a substituição do plástico de uso único por embalagens sustentáveis. Passando a questão da possível compra da International Paper, a IP, a gente começa com a avaliação da alavancagem, parte que possibilita um proforma mais tranquilo de fazer sem grande extrapolação ou projeção, nada disso. A gente tem os dados das estruturas de capital do fechamento de 2023 na tela, em dólares, em milhões de dólares, dadas as duas operações. A alavancagem da International Paper, desconsiderando o non-recourse para efeito de cálculo, eu acho que deveria ser considerado, mas, de qualquer forma, vamos desconsiderar aqui, só para botar o cálculo base, e aí, se vocês quiserem extrapolar, fica fácil de fazer aí. De qualquer forma, a alavancagem aqui, desconsiderando os efeitos do non-recourse, o non-recourse basicamente é uma parte de endividamento ali, onde, caso tenha não pagamento, a instituição financeira só pode ir atrás, a instituição financeira ou qualquer outra, a contraparte só pode ir atrás de um colateral específico, não pode avançar na operação como um todo. A questão é que, uma vez que a instituição financeira ou a contraparte aqui tem direito a avançar no colateral, eu já estou presumindo default, eu já estou presumindo não pagamento dos meus compromissos financeiros. Então, o número real, real aqui mesmo, de alavancagem, seria acima dos apresentados aqui por mim, mas eu estou fazendo de base ali, só para dar uma ideia, e não passar aquela impressão de que está forçando para o negativo. Vamos fazer o básico aqui, que, diga as pessoas na minha cabeça, já é bem incômodo, mas vamos fazer aqui com a base, retirando da alavancagem o non-recourse ali. Então, excluindo o non-recourse, a gente tem Suzano com a alavancagem atual, atual, que eu quero dizer assim, fechamento de 2023, para ficar um comparativo ali com um ano ocorrido. Então, Suzano com a alavancagem no final de 2023, 3,1 vezes dívida líquida sobre a bícda, vezes dívida líquida sobre a bícda, a AIP com 2,01. Lembrando, ali tem a abertura do quanto fica com o non-recourse, certo? Isso daqui é sem o non-recourse, só o endividamento financeiro que pode vir a ser ativado contra a operação como um todo. Em uma fusão por troca de ações, eu não tenho aumento do endividamento das operações, e aí eu teria, talvez, algum custo marginal para a fusão, mas nada que possa ser considerado aqui como homem, ou seja, algo para se considerar. Então, em uma fusão por troca de ações, eu não tenho aumento da alavancagem, o proforma ficaria da junção das operações em 2,69 vezes dívida líquida sobre a bícda, mas essa claramente não é a intenção da Suzano, certo? Ao lado ali a gente tem, supondo um pagamento de 15 bilhões de dólares, e na sequência um pagamento de 19 bilhões de dólares, e isso daí supondo a adição direta desse endividamento no conglomerado. Pode ser que isso daqui seja feito, parte de um jeito, parte de um outro, mas para fazer um proforma, para dar uma ideia de para onde iríamos, a gente está fazendo aí uma adição dos 15 bilhões secos e dos 19 bilhões secos na dívida líquida para poder entender onde é que iria a alavancagem. Eu não vejo um movimento como positivo, a gente tem ali 5 pontos alguma coisa, e quase 6 vezes de dívida líquida sobre bícda, quando eu pego o pagamento ali de 15 bilhões e 19 bilhões de dólares, não vejo esse movimento como positivo, especialmente com falta de clareza de quais seriam aí as possíveis sinergias entre as operações. Eu não vejo ali as operações, me parece um movimento muito mais de crescer de tamanho, de virar uma multinacional, do que propriamente um movimento estratégico que venha a trazer um ganho ali de sinérgico, ou de expansão, ou de ganho de mercado da operação. Então assim, honestamente não vejo muito qual é a lógica deles aqui. Para um pouco mais de informação, especialmente uma lógica que justifique aquele aumento agressivo na alavancagem. Para um pouco mais de informação, a gente vê o grosso do faturamento da IP vindo de embalagens industriais, tudo quando é tipo de caixa de papelão, com reforço metálico, sem reforço metálico e por aí vai, como discriminado aí na tela. E a operação com margens ebítidas historicamente bem mais apertadas do que a gente vê aqui no Brasil, na faixa dos anos 2002, 2001, na faixa dos 13, 13,5%, 14% talvez, bem diferente das operações do setor aqui no Brasil, que rodam com uma margem bem mais forte. Isso dito, não vejo o movimento da compra da IP como positivo, se vier a acontecer. O vínculo mais forte com a celulose e o comportamento da mesma sendo mais errático, além da precificação, sem apresentar clareza de opção mais descontada, de forma relevante, entre Klaben e Suzano, me fazem preferir a exposição ao setor através da Klaben. Ergo, por conseguinte, não tenho interesse na Suzano. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, é só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar em Bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises. Valeu, galera, beijão! Tchau! Tchau!